Sêneca, também conhecido como Lúcio Anel Sêneca, foi um importante filósofo, dramaturgo, estadista e conselheiro romano. Nascido em Córdoba, na Espanha, atual Espanha, por volta do ano 4 a.C., ele é considerado um dos principais representantes do estoicismo e suas obras filosóficas são amplamente estudadas e respeitadas até os dias de hoje. Além de sua contribuição filosófica, Sêneca foi tutor e conselheiro do imperador romano Nero, uma relação complexa que influenciou significativamente sua vida e pensamento. Ao longo de sua trajetória, Sêneca escreveu diversas cartas, ensaios e tratados filosóficos, nos quais abordava questões fundamentais sobre ética, virtude, felicidade e a busca por uma vida significativa e em harmonia com a natureza. Sêneca acreditava que a chave para a paz interior estava na compreensão e aceitação do que está além do nosso controle. Para ele, as pessoas sofriam principalmente por resistir os eventos inevitáveis da vida e por colocar sua felicidade em coisas externas e transitórias. O filósofo defendia a importância de cultivar a virtude, a sabedoria e a coragem para lidar de forma serena e equilibrada com os desafios e adversidades que surgem em nosso caminho. Segundo Sêneca, a serenidade interior poderia ser alcançada através do autoconhecimento, da aceitação da impermanência e da adoção de uma atitude de indiferença em relação às circunstâncias externas. Ao reconhecer a transitoriedade da vida e concentrar-se no que é verdadeiramente essencial, as pessoas poderiam encontrar uma paz inabalável e uma fonte duradoura de contentamento interior. Sêneca enfrentou diversos desafios ao longo de sua vida, que testaram sua resiliência e seu comprometimento com os princípios estoicos. Durante o reinado do imperador Cláudio, Sêneca foi exilado para a Ilha da Córsega sob a acusação de adultério com Júlia Lívila, sobrinha do imperador. Esse período difícil de isolamento e restrições foi um teste crucial para a serenidade interior de Sêneca. Mesmo enfrentando adversidades e injustiças, ele manteve sua calma e sua integridade, dedicando-se ao estudo, à reflexão e à escrita. Essa experiência fortaleceu sua convicção nos ensinamentos estoicos e na importância de manter a tranquilidade mental diante das circunstâncias mais adversas. O exemplo de Sêneca nos inspira a enfrentar nossos próprios desafios com coragem, dignidade e sabedoria, buscando sempre cultivar a paz interior inabalável que ele tanto valorizava. No pensamento estoico, a virtude é considerada o bem supremo, a única coisa que realmente importa e que não pode ser tirada de nós. Sêneca acreditava que a virtude era a chave para alcançar a paz interior e viver uma vida plena e significativa. Para os estoicos, a virtude consiste em viver de acordo com a razão, em harmonia com a natureza e em conformidade com os princípios morais universais. Ela engloba qualidades como a sabedoria, a coragem, a justiça e a temperança e representa a excelência moral que devemos buscar cultivar em nós mesmos. Ao priorizar a virtude e agir de acordo com seus preceitos, as pessoas podem transcender as paixões, os medos e as perturbações externas, encontrando uma fonte inabalável de tranquilidade e contentamento. A virtude estoica não está relacionada a riquezas, poder ou fama, mas sim à integridade, à dignidade e ao autodomínio, valores essenciais para uma vida verdadeiramente feliz e realizada. Segundo Sêneca e seus seguidores, Sêneca recomendava uma série de exercícios e práticas para fortalecer a mente e o espírito, visando alcançar uma maior serenidade interior e uma vida mais plena. Entre essas práticas, destacam-se a meditação, a visualização de cenários adversos, a reflexão sobre a impermanência da vida e o treinamento da indiferença às coisas externas. A meditação era uma ferramenta fundamental para Sêneca, pois permitia ao praticante cultivar a atenção plena, a introspecção e a tranquilidade mental, fundamentais para lidar com as vicissitudes da existência. Além disso, Sêneca propunha a visualização de situações desafiadoras, a fim de estar preparado para enfrentá-las com coragem e discernimento. A reflexão sobre a transitoriedade da vida e a inevitabilidade da morte também era uma prática recomendada pelo filósofo, que acreditava que esse exercício ajudava a colocar as coisas em perspectiva e a valorizar o tempo presente. Por fim, o treinamento da indiferença às circunstâncias externas envolvia a prática de desapego material e emocional, a fim de não se deixar abalar por eventos fora de nosso controle. Esses exercícios e práticas, segundo Sêneca, eram essenciais para fortalecer a virtude, a autossuficiência e a paz interior, contribuindo para uma vida mais equilibrada e significativa. A relação entre o estoicismo e a busca por uma felicidade duradoura é um dos aspectos mais fascinantes da filosofia de Sêneca. Para os estoicos, a verdadeira felicidade não está relacionada às circunstâncias externas ou prazeres passageiros, mas sim à conquista da serenidade interior, da virtude e da sabedoria. Segundo Sêneca, a felicidade genuína é o resultado de uma vida moralmente virtuosa, baseada na razão, na justiça e na temperança. Ao cultivar tais virtudes e manter o foco no que é essencial e duradouro, as pessoas podem encontrar uma fonte de contentamento que não depende de fatores externos ou de eventos transitórios. O estoicismo propõe um caminho de autotransformação e autodomínio, no qual a felicidade duradoura é alcançada por meio do autoconhecimento, da aceitação da impermanência e da adoção de uma atitude de indiferença em relação às oscilações da vida. Ao integrar os princípios estoicos em nosso cotidiano, podemos descobrir uma serenidade profunda e uma paz interior capaz de resistir as vicissitudes do destino e nos guiar para uma existência autêntica e significativa. Durante sua vida, Sêneca compartilhou diversas histórias e anedotas para ilustrar os princípios fundamentais do estoicismo e transmitir ensinamentos importantes sobre ética, virtude e felicidade. Uma das histórias mais conhecidas envolve o episódio em que ele, ainda jovem, é apresentado a Átalo, um filósofo estoico renomado. Átalo observa que o jovem Sêneca estava preocupado e agitado e então lhe oferece uma lição valiosa. Para manter a tranquilidade interior, é preciso aprender a dominar as emoções e a aceitar aquilo que não pode ser mudado. Essa experiência marca profundamente Sêneca e o inspira a dedicar sua vida ao estudo da filosofia e ao cultivo da sabedoria estoica. Outra história interessante é a narrativa do confronto de Sêneca com o temido imperador Calígula, que testou sua coragem e integridade. Apesar das pressões e ameaças, Sêneca manteve sua postura estoica e se recusou a comprometer seus princípios éticos, demonstrando um exemplo notável de firmeza e autenticidade. Essas e outras histórias revelam não apenas a profundidade do pensamento de Sêneca, mas também sua aplicação prática no enfrentamento dos desafios da vida cotidiana, tornando seu estoicismo uma fonte inspiradora de sabedoria e reflexão. Aplicar a filosofia estoica no dia a dia pode ser um desafio, mas também uma fonte inesgotável de aprendizado e crescimento pessoal. Uma das práticas fundamentais do estoicismo é a chamada premeditação dos males, que consiste em antecipar e se preparar mentalmente para possíveis adversidades e contratempos que podem surgir em nossa jornada. Ao refletir sobre as dificuldades potenciais e sobre como podemos enfrentá-las com coragem e sabedoria, estamos fortalecendo nossa resiliência e nossa capacidade de manter a calma diante das circunstâncias desafiadoras. Além disso, o estoicismo nos ensina a distinguir entre aquilo que está em nosso controle e aquilo que está fora de nosso alcance, permitindo-nos direcionar nossa energia e nossa atenção para o que realmente importa. Nossas atitudes, valores e escolhas. Ao adotar uma postura de aceitação e ação construtiva, podemos transformar obstáculos em oportunidades de crescimento e desenvolvimento pessoal, vivenciando assim os princípios fundamentais da filosofia estoica na prática do dia a dia. Diversas personalidades modernas encontraram inspiração no estoicismo de Sêneca para lidar com os desafios do mundo contemporâneo. Entre eles, podemos citar o autor e palestrante Ryan Holiday, conhecido por popularizar os ensinamentos estoicos em seus livros e palestras, como O Obstáculo é o Caminho e Ego é o Inimigo. Holiday destaca a relevância dos ensinamentos de Sêneca para cultivar a resiliência, a claridade mental e a coragem em meio às adversidades da vida moderna. Outro exemplo é o empresário Tim Ferriss, autor do Best Seller, Trabalhe Quatro Horas por Semana, que compartilha a influência do estoicismo em sua filosofia de vida e em sua abordagem para lidar com o estresse, a incerteza e a pressão do mundo dos negócios. A filósofa Martha Nussbaum também é uma admiradora do estoicismo de Sêneca, destacando a importância de sua ética da virtude e do autodomínio para promover uma vida de significado e integridade. Esses e outros pensadores contemporâneos encontram no estoicismo de Sêneca uma fonte de sabedoria intemporal e de inspiração para cultivar uma existência mais equilibrada, autêntica e plena, para incorporar os princípios do estoicismo de Sêneca em sua vida e experimentar verdadeira paz interior. Uma dica fundamental é praticar a autotransformação diária. Isso envolve dedicar um tempo para a reflexão e autoavaliação, identificando áreas em que você pode melhorar sua virtude, sua sabedoria e sua coragem. Além disso, é importante cultivar a atitude de aceitação das coisas que não podem ser mudadas, focando sua energia no que você pode controlar, suas atitudes e escolhas. Outro aspecto crucial é praticar a gratidão e a humildade, reconhecendo as bênçãos e desafios que fazem parte da sua jornada. Busque manter a calma e a serenidade em meio às adversidades, lembrando-se de que a virtude e a autenticidade são os alicerces de uma vida significativa. Ao aplicar esses princípios no seu cotidiano, você estará trilhando o caminho para uma existência mais harmoniosa, equilibrada e plena de significado. Gostou de conhecer um pouco mais sobre o estoicismo de Sêneca? Deixe seu comentário e compartilhe suas experiências aplicando esses ensinamentos na sua vida. Espero que tenham gostado do vídeo e que as lições de Sêneca sobre paz interior tenham ressoado em vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal para mais conteúdos sobre filosofia e desenvolvimento pessoal. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho